Para as pessoas terem uma ideia, aqui apenas os preparativos iniciais. Nós estamos aqui trazendo para você uma informação muito importante para a família rondonopolitana, convidando você a participar do segundo congresso Amadas do Pai. 24, 25 e 26 de novembro vai acontecer aqui na Assembleia de Deus Vila Nova, situada na Avenida Goiânia, e mediações à sede da Agência de Correios e Telégrafos de Rondonópolis, bem pertinho do PA Infantil. Vamos ouvir aqui o pastor Alessandro Rezende. Pastor, o tema vai de encontro com a aflição de tantas famílias e tantas pessoas. Como ser forte no dia da fraqueza? Esse é um tema hoje que está assolando toda a população, uma doença da alma, que é a depressão. E nós procurando resolver essa situação, trouxemos este tema que o Senhor colocou no nosso coração para a cidade de Rondonópolis. E para isso nós teremos aqui três dias trabalhando em cima desse tema. São pastores, além de pastores, são pedagogos, psicoterapeutas, que estarão trazendo as soluções dentro da área cristã, diretamente do Espírito Santo de Deus, da Bíblia mesmo, sobre este tema. E para isso as amadas do Pai têm feito um trabalho com excelência, até mesmo na direção da nossa pastora, pastora Fran, minha esposa, que tem feito um grande trabalho. E vai ser um evento muito bonito, um evento para a família rondonopolitana. Minha pastora Fran, aproveitando aqui para lembrar que nós vamos ter aqui irmãos e irmãs de vários municípios aqui da região, por isso que é importante Rondonópolis vir para cá também. Com certeza. Nós vamos ter aqui Primavera do Leste, conjunto das amadas do Pai de Primavera do Leste, também Barra do Garça, Aragarças de Goiás também. E teremos aqui também um grande coral de mulheres amadas do Pai. Estão todos convidados, homens, mulheres, crianças, jovens, todos estão convidados para estar conosco. Todas as igrejas, que nós somos a igreja em Cristo Jesus, nós estamos convidando vocês para estar conosco aqui nesses três dias de vitória e de bênção, onde Deus falará tremendamente conosco. Música Música Música